Investidores, Link, Shy Link sendo cotada a 6 dólares e 7 centavos no momento em que a gente inicia aqui a atualização da nossa análise, que tá sendo bastante pedida aí, bastante gente pedindo a atualização da Link. Tô conseguindo trazer análises da Link praticamente semanais aqui no canal. E vamos lá pra mais uma, né? Bom, ela voltou pra dentro daquele canal lateral, né, investidores, já falando aqui da nossa análise técnica. Ela voltou pra dentro daquele canal lateral, a Link passou bastante tempo dentro desse canal aqui, né, ela iniciou esse processo de lateralização lá em maio de 2022. E aí desde então, o que o mercado tá mostrando pra gente que quando ela bate ali na região dos 9 dólares e 50, o mercado rejeita essa faixa de preço, né, Ao passo que quando ela atinge esses níveis aqui próximos dos 5 dólares e 50, o mercado começa a ativar ordens de compra, né, E a gente começa a ver que o mercado tem muito interesse por compra em Link. Quando ela atinge esses níveis aqui entre 5 dólares e 5 dólares e 50, a gente viu que ela fez uma defesa muito importante aqui nessa pressão vendedora que o mercado teve nessas últimas semanas, tá vendo? Ela chegou a fazer uma mínima aqui nos 4 dólares e 77, mas ela conseguiu formar um pequeno pivô de alta aqui, eu acho que no 4 horas a gente vai conseguir ver até com mais clareza esse pivô de alta que ela formou, quer ver? Formou um pivôzinho de alta. Pivô de alta, investidores, é quando o ativo, ele forma um fundo, aí ele vai, forma um topo, aí ele deixa um fundo ascendente e ele rompe o topo anterior. Isso aqui é um pivô de alta. Eu uso alguns termos técnicos, às vezes tem pessoas que não têm familiaridade com esses termos técnicos da análise técnica, é legal explicar, né? Isso aqui é uma formação positiva, é um pivô de alta, é um mercado mostrando pra gente que a gente consegue ver esse pivô de alta aqui no 4 horas, tá vendo? Formou um fundo, deixou um topo, um fundo ascendente e ela rompeu o topo, ela formou um pivô de alta, mostrando pra gente que o mercado, pelo menos nesse momento, não aceitou essa faixa de preço aqui dos 4 dólares e 70. E aí ele formou uma nova base de preço aqui nos 5 dólares praticamente, né? E aí ele se projetou rompendo aquele topo que ele tinha deixado, mostrando uma relativa força aqui, né? Rompeu o topo aqui dos 5 dólares e 50 e se projetou pra dentro lá do nosso canal lateral novamente. E a continuidade desse movimento, a continuidade desse movimento pode levar a link a voltar a retestar aquela região dos 7 dólares e 25 centavos. Vou voltar aqui pro time frame diário. E a gente vê que dentro desse canal a gente tem dois desvios padrão, né? A gente tem duas paralelas. Tá vendo? A gente tem essa paralela superior aqui e essa paralela inferior. Então, quando ela bate na paralela inferior, ela tende a encontrar interesse comprador e ir lá bater na base superior dessa paralela. Tá vendo? Que seria aqui essa linha central do canal. Então, como houve esse interesse comprador aqui nesse momento? Se a gente tiver um movimento positivo para o Bitcoin, investidores, precisa ficar muito ligado no Bitcoin também. Ele acaba dando a direção pro mercado cripto. E se o Bitcoin se projetar pra cima, quem sabe buscar aquela região dos 35 mil dólares em que a gente considera, né, seriamente a possibilidade, a gente pode ver, então, a link voltando pra esse nível aqui dos 7 dólares e 25, mais ou menos, né? Voltando a retestar ali aquela faixa central, né? Desse canal lateral. E aí, romper aqui, né? Romper essa região dos 5 dólares e 25, se consolidar, ela busca de novo lá os 9 dólares e 55, região em que ela tá encontrando bastante resistência, né? O fato é que, assim, a gente precisa ser claro aqui, né, nas análises. Precisa falar aquilo que a gente tá vendo. E, assim, o fato dela ter renovado a mínima do ciclo corretivo não foi positivo, tá, investidores? O fato dela ter violado essa mínima aqui, ó, era 5 dólares... 5,29 era a mínima do ciclo, né? Agora passou a ser 4,74 dólares. Isso faz com que a gente volte a olhar pra essa tendência de baixa aqui, tá vendo? Ela vinha desconfigurando. Essa tendência de baixa aqui, ó, topo, fundo, topo descendente, fundo descendente, topo descendente. Aí, fundo descendente, só que ela tinha lateralizado, né? Tinha lateralizado, aí a gente passou a olhar isso aqui como uma acumulação, mas aí ela foi e renovou a mínima, ou seja, ela violou o fundo. E a gente pode até concluir que ela continua dentro dessa mesma tendência aqui. Ela não poderia... Quando você entra numa tendência de lateralidade, você não renova a mínima, né? Então, a gente continua olhando ainda e considerando esses 3 dólares e 44 centavos aqui, tá? Ele tem uma confluência com essa região de resistência lá do passado, tá vendo? Isso aqui já era lá do ciclo anterior. Ela batia aqui na região da linha e era rejeitada. Aqui, ó, ela quase chegou na nossa linha dos 3 dólares e 50 e foi rejeitada. Chegou aqui, ó... Chegou até a ensaiar um rompimento, fez um falso rompimento temporário desse topo e ela devolveu toda alta. Isso aqui, eu me lembro, foi o crash lá, o sell-off que a gente teve em março de 2020. Soação bem crítica no mercado, mas o fato foi que ela rompeu, né? E aí, confirmando mais uma vez essa região aqui como uma resistência bem importante e que pode ser o suporte, um suporte bem relevante pra ela nesse ciclo corretivo. Eu acho que assim, link abaixo de 3 dólares e 50, putz, cara, vai ser muito difícil. Só se acontecer um colapso no mercado, né? E eu digo mais, pro mercado levar ela pra aqueles 3 dólares e 50, região de 3 dólares e 50, a gente vai precisar já de uma situação aí de um pequeno crash acontecendo no mercado. Um pequeno não, assim, uma pressão vendedora bem importante. Porque a gente já viu aqui, a gente precisa entender o que o mercado tá dizendo pra gente. O mercado tá dizendo pra gente que acima de 5... Região de 5 dólares e 30, 5 dólares e 50, o mercado quer comprar, né? Então, pros vendedores vencerem esse fluxo comprador, a gente vai precisar ter algum evento bem forte catalisando aí vendas massivas e... E o fato é que essa possibilidade ainda existe, tá? Ainda existe. Sei que tem muita gente aí falando de ciclo de alta já no mercado, mas... Eu ainda acho precoce falar, a gente tem juros elevados aí em... Praticamente todas as economias do mundo, as principais, né? E ainda com perspectivas de novas elevações, isso acaba reduzindo o apetite ao risco dos investidores. Hoje, em 2023, a gente tem aí uma participação muito importante do mercado institucional, no crescimento do mercado cripto, e a gente sabe que com juros altos os investidores institucionais não têm interesse em ativos de risco. Então, a gente precisa ainda ser paciente e entender, tá preparado também pra esses cenários um pouco mais pessimistas, né? Porque caso eles se concretizem, a gente pode ter oportunidades fantásticas aí de acumular criptoativos, bons projetos, como a Shine Link, pra gente lucrar lá no próximo ciclo de alta. Eu tenho um alvo técnico lá pra Link na casa dos 67 dólares, acho que esse alvo vai ser, assim, tranquilamente atingido. Da cotação atual até aquele alvo, a gente tem uma margem de 993%. Se ela busca aqui esse nível dos 3,50 dólares, a gente teria ainda uma oportunidade aí de lucro ainda maior. Olha como dá um salto, já dá um salto pra 1.800%, né? Então, a gente tem que aproveitar caso o mercado nos ofereça essas oportunidades, tá? E eu vou seguir monitorando aqui esse nível dos 3,44 dólares. Eu já acumulei bastante Link nessa lateralidade aqui, então dentro desse nível aqui eu já não tenho mais interesse pra mim. Se ela realizar novos mergulhos e aproximar ela desse nível, aí sim estarei ativando ordens de compra aqui e aí o meu interesse aumenta. Certo? Vou fechar o vídeo, investidores, pedindo pra vocês deixarem o like aí pra mostrar pra plataforma que o conteúdo do vídeo é legal, que mais pessoas vão gostar. Vocês ajudam muito os canais do YouTube deixando o seu like. E convidar você que é novo a se inscrever pra que você possa continuar acompanhando aqui a atualização das nossas análises da Link e de todas as outras criptos que a gente compartilha aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima. Investidores, eu quero convidar vocês a baixar o ebook O Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas. Com esse book, você vai aprender tudo o que você precisa pra ter sucesso investindo nesse mercado e ele vai ajudar não só os investidores iniciantes, como também os mais experientes. Espero que vocês gostem, um forte abraço e até a próxima.